Amiga, amigo ouvinte, que as coisas do céu sejam acolhidas em seu coração, movendo-o cada vez mais ao compromisso concreto da construção de um mundo de justiça e paz. Na liturgia de hoje, temos a leitura do capítulo 3, versículos de 31 a 36 do Evangelho de João, com o testemunho de João Batista a seus discípulos, confirmando o caráter divino de Jesus com o dom da vida eterna. João declara, quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O evangelista João faz a contraposição entre o que vem do alto, do céu e o que é da terra. Vir do alto ou do céu não significa um ser etéreo, espiritual, contraposto ao terreno, material. A contraposição se faz na linha dos valores. Do alto são a verdade, a justiça o amor, pertence à terra, a ambição do dinheiro e do poder, o desrespeito à vida, a violência. Toda a vida de Jesus foi um testemunho do que ele viu e ouviu junto ao Pai. Por amor, o Pai criou e por amor a seus filhos criados, deu-lhes, por Jesus, o dom do Espírito sem medida, com a eternidade. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O crer não é apenas um ato interior, mas é aceitar o testemunho de Jesus e fazer a vontade do Pai. Todo o Evangelho de João insiste neste aspecto da fé comprometida. Fazer a vontade do Pai no amor e na misericórdia, na fraternidade e na solidariedade, na justiça e na paz. Assim crendo e assim fazendo, se tem a vida eterna. Somente Jesus que vem do céu pode comunicar o que viu e ouviu pessoalmente. A sua palavra supera todas as outras. Quem aceita o seu testemunho e crê no Filho, recebe o Espírito e tem a vida eterna. Nos é dado crer em Jesus e ter a vida eterna. Ontem, hoje e sempre. Extraordinário e maravilhoso dom de Deus. A vida eterna é comunicada a todos, sem discriminações ou exclusões. Em todos os povos, em todos os tempos. No seguimento de Jesus, que dá testemunho do Deus verdadeiro, nossa vida é renovada na prática do amor, com alegria e felicidade. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Frei Carlos Souza. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, Irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs.paulinas.vocacional. Música ceğizute alpha. Música 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 Obrigado.